Música Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um tucano, ia ia oh O tuco voava pra cá, o tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um leão, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha umas letras, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um elefante, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra cá O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha uma macaca, ia ia oh A mina pulava pra cá, a mina pulava pra lá A mina pulava pra todo lado, ia ia oh Gira a milha e no safari, ia ia oh E no safari tinha um caranguejo, ia ia oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado, ia ia oh O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro, anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar É fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijama colocar Pega os sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então, boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Olá, mili amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili é muito legal Mili, mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gelipé, gelipé Agora sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Joelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelipé, gelipé Agora sem cabeça, ombro e joelho Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho E sem cabeça Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora sem cabeça, ombro e joelho Eyes and mouth and ears and nose Oh, shoulders, knees and toes, knees and toes Agora, sem o head Shoulders, knees, and toes, knees, and toes Eyes, and mouth, and ears, and nose Shoulders, knees, and toes, knees, and toes Agora, sem o head, and shoulders Knees, and toes, knees, and toes Knees, and toes, knees, and toes Eyes, and mouth, and ears, and nose Knees, and toes, knees, and toes Now, without the head, the shoulders, and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes, and mouth, and ears, and nose Toes, toes Now, without your head, your shoulders, your knees, and your toes Eyes, and mouth, and ears, and nose Now, let's bring everything back Eyes, shoulders, knees, and toes, knees, and toes Head, shoulders, knees, and toes Knees, and toes Eyes, and mouth, and ears, and ears Head, shoulders, knees, and toes Knees, and toes Mili, 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 beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o A, B, C Agora eu quero ver você Já aprendeu o A, B, C? Vamos cantar de novo? Sim Então vamos lá, hein? Todos agora A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o A, B, C Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o A, B, C Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V 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 Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Now eu quero ver você A, B, C, D Next time won't you sing with me? Now I know my A, B, C's Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! E aí E aí E aí